Pessoal, vamos falar sobre a redução do preço do diesel, que é só o primeiro, tá? Vai ter mais redução, porque o preço do petróleo está caindo no mundo inteiro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por John 27, Luffy 77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, de novo, vou lembrar a vocês que eu estou fazendo o segmento sobre política lá no Rumble, então não deixe de acompanhar as notícias sobre política, sobre a candidatura. Tem uma treta muito grande que pode levar ao rompimento do PT com o PSB. É isso mesmo que você entendeu. Alquim em brigar com o Lula. Falo sobre isso no vídeo de hoje, lá no Rumble, o link está na descrição. Mas vamos ao assunto daqui, que é um assunto que interessa muito a todos os brasileiros e principalmente aos libertários, né? A gente já teve uma diminuição enorme dos impostos nos combustíveis com aquela queda do ICMS. Excelente isso, diminuiu mesmo. Aí que a gente percebe o quanto a gente paga, na verdade, a gente enche o nosso carro, enche o tanque do carro com um imposto, né? Que é o que mais você paga ali é imposto no final das contas. Mas, além disso, a gente está sendo beneficiado agora com a redução do preço do petróleo no mercado mundial. Então, a Petrobras já anunciou uma redução de 20 centavos no preço do diesel. É pouco. O diesel está muito caro. Ao contrário da gasolina, o diesel tem relativamente menos impostos. Então, no final das contas, a redução que teve para a gasolina não se refletiu no diesel. E, na verdade, essa história toda aqui no Brasil é bem isso, né? A gente sempre falou que essa escolha que o Brasil fez de tratar o diesel como combustível para transporte e a gasolina como combustível para carros de passeio é uma idiotice que acabou gerando esse problema econômico de incentivos estranhos para tudo quanto é lado, né? A pessoa que é muito rica aqui no Brasil compra um carro, uma caminhonete a diesel e aí abastece o mais barato, subsidiado pelo pobre que compra um carro 1.0 a gasolina. As lógicas malucas desse tipo de coisa, né? Mas, enfim, esse é outro assunto, assunto para outra hora. O fato é que, finalmente, o diesel está caindo agora e está caindo por conta da queda do petróleo lá fora. E a melhor notícia é que o petróleo continua caindo muito forte. Ontem ele teve uma mega queda. Isso daqui é o preço do petróleo no último ano, né? Ele vinha aqui na faixa de 70 dólares o barril. Aí, no início do ano de 2022, ele teve já uma queda, desculpa, um aumento por conta de pandemia, de reaquecimento da economia. Mas o problema maior foi quando chegou aqui em fevereiro e houve a invasão russa da Ucrânia E daí o preço disparou e foi lá para cento e tantos Chegou aqui a 122 Teve dia que chegou a 135, tá? Mas foi ponto spot, né? Chegou, mas depois caiu no mesmo dia. E agora está aqui, na casa de 94 dólares O barril já rompeu para baixo o valor dos 100 dólares E ontem chegou a bater 88 dólares Bateu 88 dólares, depois recuperou um pouquinho Mas assim, a tendência é de queda Se você olhar aqui, eles falam que não apenas o preço caiu ontem Como o futuro, a previsão do dólar futuro Está jogando já para baixo Ou seja, já está com um valor de 89 dólares o barril Ou seja, isso deve cair ainda mais o petróleo A previsão de todo mundo é que vai cair mais o petróleo E por que isso? Justamente a questão do acordo com a OPEP Vocês lembram? A gente chegou a falar sobre isso lá nos vídeos da Ucrânia Que eu faço todo dia aqui no canal O Joe Biden conversou com o pessoal da Arábia Saudita E eles aceitaram, em troca, não se sabe do que Eles aceitaram aumentar a produção de petróleo E com isso a expectativa é que o petróleo volte para níveis mais aceitáveis E não vai cair muito, a expectativa do pessoal é que vai ficar na faixa de 80 dólares o barril Pelo menos por hora, se não tiver nenhuma novidade A questão aqui é que justamente 80 dólares ainda é caro Mas já é um valor bem mais razoável do que esse absurdo que a gente está vendo De aumento de preço de combustível nos últimos dias Então, o preço do petróleo se aproxima da mínima de 6 meses Ou seja, é aquilo que a gente mencionou O valor aqui, desde fevereiro, que não estava nesse valor Agora caiu para esse valor novamente E a expectativa é que caia um pouquinho mais aqui para a faixa de 80 Deve ficar por aqui pelo menos até o início de 2022 Devido à expectativa Vai ter recessão no mundo ou não vai ter recessão no mundo Se tiver recessão, cai mais Se os sinais de recessão não forem tão grandes Vai se manter aquecido o mercado de petróleo Enfim, isso é uma excelente notícia para todos nós Inclusive para o mundo inteiro Porque todo mundo depende de petróleo em última análise Mas, mais do que isso A própria Petrobras vai acabar se beneficiando dessa história A Petrobras, vocês sabem, ela saiu do governo Lula Devendo uma quantidade absurda de dinheiro Praticamente quebrou na gestão Dilma Por quê? Porque a Petrobras foi altamente politizada Botaram um monte de capacho esquerdista Um monte de sindicalista para gerenciar a Petrobras E aconteceu aquilo que acontece em qualquer movimento comunista Quebra, né? Falta dinheiro Então a Petrobras estava numa situação muito ruim no final do governo Dilma O problema do governo Dilma foi não apenas Esse aparelhamento da Petrobras A roubalheira danada Mas também segurar o preço do petróleo A força que ela fez isso É muito diferente do que Bolsonaro está fazendo agora Bolsonaro diminuiu o imposto E isso não tem problema nenhum Ninguém perde com diminuição de imposto Em tese, quem perde é político Mas político só faz coisa ruim Então a sociedade como um todo se dá bem E foi a roubalheira E foi segurar o preço do combustível na Petrobras Que a Dilma fez Que causou quase a falência da Petrobras Falir é difícil porque a Petrobras É empresa de petróleo Tem muito dinheiro Tem sempre muito ativo Mas que a Petrobras ficou numa situação muito ruim Ficou na saída da Dilma E agora ela está melhor Por que ela está melhor? Porque aqui a revista Oeste até fez Uma grande reportagem Sobre a reviravolta na conta das empresas estatais Todas elas deixaram de dar prejuízo Que davam na época do PT E passaram a dar lucro Agora com o Bolsonaro E qual que é o principal motivo? Desinvestimento Ou seja, tirando essa parte toda Tirando o máximo de coisa De controle do governo Dessas estatais O governo acaba lucrando até mais Por quê? Porque o mero... Ele não tem mais o controle acionário Mas ele ainda tem ações da empresa Ele ainda lucra muito mais dessa forma Com a empresa tendo uma gestão privada Uma gestão profissional Uma gestão que... Olha só Não vamos enganar ninguém não Agentes privados também roubam Mas a questão é O agente privado Quando ele rouba Ele é muito controlado Pelos donos da empresa Todo mundo ali Coisas que tem dono Tem controle As pessoas procuram ver O que está acontecendo Então a chance de roubar É muito menor Quando é agente público Que controla Você fica nessa festa Que tem aí A Petrobras Diminuiu muito de tamanho Isso é uma coisa que Muitos críticos liberais falam Ah, Bolsonaro não privatizou a Petrobras Ele privatizou sim Olha a quantidade de desinvestimento Que eles chamam aqui Que é privatização Da Petrobras Que teve nesse tempo todo Um monte de subsidiárias Um monte de refinarias Um monte de coisas O grosso da Petrobras ainda está aí Ainda precisa ser privatizado Eu tenho certeza Que no segundo mandato do Bolsonaro Ela vai ser E essas notícias boas na economia Acabam refletindo em outras coisas Como por exemplo Até a Apple Está vendo um crescimento Muito forte no Brasil O pessoal está comprando iPhone Pessoal, cuidado com o excesso de dinheiro Ela não vai gastar em porcaria Não, tá Mas enfim Não deixa de ser uma boa notícia O pessoal aqui no Brasil Está com dinheiro Para comprar iPhone Porque está com dinheiro mesmo Outra notícia interessante É que os shopping centers Estão começando a se recuperar Da crise Veja Os shopping centers Tomaram um baque enorme Com a questão da pandemia Não tem o que dizer As pessoas foram proibidas Proibidas de trabalhar Proibidas de sair de casa E mais do que isso O que é o pior? O pior é que as pessoas Se acostumaram a comprar online Não tinha alternativa Tinha que comprar online As pessoas se acostumaram com isso Então os shopping centers Tomaram um baque E isso não vai recuperar totalmente Não Mas a verdade também É que em boa parte Das cidades brasileiras O shopping center Ainda é a praça É a nova praça Porque é um lugar com segurança É um lugar que as pessoas Podem ir para passear Para ver vitrine E coisa e tal Então nesse sentido Vai recuperar sim E já está recuperando Por exemplo O Iguatemi Ele reduziu o desconto Do aluguel Vocês sabem Esses grandes shopping centers No Brasil Eles têm dono A empresa é dona Do shopping center inteiro São aliás Seis famílias no Brasil Que são donas De praticamente todos Os shopping centers do Brasil E eles alugam Um espaço para as lojas E eles tinham que dar Desconto no aluguel Porque com essa Questão da pandemia Se não desse desconto Mesmo com desconto Muita loja foi embora E agora Já reduziram esse desconto E já está com uma ocupação Entre 95% e 96% No segundo semestre Que é já Quase a normalidade Ou seja Quase todas as lojas tomadas Sempre tem uma loja Ou outra fechada Mas acabou Aquele Espectro do shopping vazio Com um monte de loja fechada É uma coisa muito positiva Acabou no Iguatemi Que é o que eu estou falando aqui Mas é o que eu falo Isso daqui Acaba sendo um reflexo Da situação No resto dos shoppings Do país Boas notícias A economia está indo bem Isso é uma ótima notícia Principalmente para Bolsonaro Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber as condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela Transcrição e Legendas por Quintena Coelho